Vai pro saco na hora, Felipe Bota a mão na cabeça, pô Porra, filho da puta, trabalha, caralho Trabalha, cara, tudo dá Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Trabalha, cara, que dá, meu irmão Vai pro saco, se morrer, vai pro saco Trabalha que dá, cara Se morrer, morrer do mesmo jeito Se tiver armado, vai pro sal, véi É morrer do mesmo jeito É morrer do mesmo jeito Vê, vai lá dentro Lá daquele armário Tem uns gavetão, pega lá, algemba, ligeiro Algemba, senhora Segura aí, segura aí Tá, segura aí esse aqui Você olhou dentro da bolsa O seu chave dele Viu? Calma, fica aí, viu? A senhora não pode sair, não A senhora tem que ajudar, agora tem que dar parte Vai lá, vai lá Porque se ela sair É meio que nada Tchau 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 Tchau